Vamos para o noroeste de Minas, é que termina em Unaí, hoje a caravana eletrônico não é lixo. Quem não sabe onde descartar os equipamentos eletrônicos, ainda dá tempo de dar a destinação correta. Vamos chamar o Rodrigo Barbosa, que tem mais informações pra gente. O assunto que eu amo, viu Rodrigo, meio ambiente, e às vezes as pessoas ficam sem saber o que que faz ali, né, com aquele celular, com aquela computador, o que que faz? E aí Unaí tem um local certinho pra destinar, né? Exatamente, Ju, bom dia pra você, bom dia também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu, termina hoje a caravana eletrônico não é lixo, mas pra falar um pouco sobre essa caravana, essa ação muito importante aqui na cidade de Unaí, eu estou aqui com Altegno Dornelas, diretor da APAM, que é uma associação de proteção ambiental nacional aqui de Unaí. Muito obrigado pela sua participação. Nos fale aqui qual o objetivo dessa caravana, o que é essa caravana. Bom dia a todos. O objetivo da campanha é conscientizar na devolução do lixo eletrônico, aquele que não tem mais uso ou que esteja estragado na sua residência, que fica acumulando. Então, esse é o momento certo pra você fazer o descarte. Como você disse, é uma campanha do Programando o Futuro, uma ação do SESI, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Unaí, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também da APAM. Como as pessoas podem participar? Elas podem vir aqui até esse ônibus, nós estamos vendo aqui atrás da gente um ônibus. Como que as pessoas podem participar? Sim, exatamente. Nós estamos com o ônibus aqui estacionado e montado a uma tenda, onde nós vamos fazer o recebimento desses eletrônicos e vai ser descartado da forma correta. E a ação termina hoje aqui na cidade, mas até qual horário, de que horário, até qual horário essas pessoas podem vir? Olha, essa ação começou, na verdade, foi no domingo. Então, ela já está em atividade desde o domingo e vai de hoje até as 16 horas, quando as pessoas poderão ainda trazer os seus eletrônicos e trazer, além de trazer o eletrônico, ainda vai sair com a muda de planta, né? Está sendo uma doação também da Secretaria do Meio Ambiente. Perfeito. Quais tipos de eletrônicos essas pessoas podem trazer aqui? Todo tipo de eletrônico, aquela linha branca, a linha marrom, dizemos que aquilo que é colocado em tomada, né? Seja geladeira, fogão, eletrodoméstico, ferro de passar, todos esses materiais que são inservíveis ou que estejam com defeito, que eles podem ser descartados da maneira correta. Então, as pessoas podem vir aqui à Praça da Prefeitura? Fala o endereço para quem quiser vir. É a Praça da Prefeitura, ela é uma referência na cidade, né? Praça JK, então, muito fácil de ser localizada, acesso a todos, e estamos esperando vocês para trazer o material aqui. Então, para quem não sabe aí como fazer o descarte correto, essa é uma boa opção, né? É uma forma de conscientização. A população precisa entender que o descarte irregular do lixo eletrônico, além de acarretar danos ao meio ambiente, prejudica a si próprio. Então, nada melhor do que campanhas de conscientização para mostrar para a população como devem ser feitos esses descartes. E aqui hoje é uma boa opção também para até alunos, né? Nós estamos vendo aqui alguns alunos dentro do ônibus, vendo, fazendo aí esse passeio também. É uma forma de conscientização, né? Uma forma de conscientização e de aplicação de conhecimento. Porque tudo aquilo que é desenvolvido dentro de sala de aula pode ser visualizado aqui nessa campanha. Nós temos ali dentro do ônibus, né? Os materiais que já foram desmontados, quais são as partes, quais são as de aproveitamento, para qual destinação, né? Se é o eletroeletrônico ou se é, por acaso, chips. Então, tem destinações adequadas para cada um. Isso não pode ser descartado de forma irregular. Então, repete mais uma vez, o que essas pessoas podem trazer? Novamente, tudo aquilo que se liga em tomada. Ventilador, ferro elétrico, aparelho celular, televisores antigos, rádios e todo tipo de eletroeletrônico que possa estar, vamos dizer assim, segregado ou em alguma... você vai guardando, né? Vai pôr na gaveta, vai pôr no armário, vai pôr na dispensa e de repente está só acumulando. Ou então, se por acaso, essas pessoas pensarem em descartar ela, colocando no lixo comum, essa é a forma improbável.